Fala aí galera, aqui o Ana Arya e estamos aí com a segunda parte do vídeo de Sonic Generations. Agora vamos mostrar a Cityscape que veio de Sonic Adventure 2 do Dreamcast. Ah, e no caso Sonic Adventure 2 saiu também para Gamecube. Essa fase é um tanto nostálgica para mim porque no caso eu tenho ainda o Dreamcast e joguei muito Sonic Generations 2 quando eu era mais novo. Aí esse trecho inicial do jogo é uma versão praticamente idêntica, praticamente totalmente, à versão original. Vou deixar o efeito mais nostálgico que eu poderia ter colocado a versão original de Cityscape, mas não, vou pegar o jogo mesmo. E aí no caso estou pegando... Estou dando um pouco a diferença de quando eu joguei na primeira vez nesse fase aí. Aí no caso esse passe aí é bem legal. Mas no caso no jogo original, Sonic Adventure 2, não era necessariamente uma plancha, era a porta de um avião que o Sonic escapou. Daí praticamente o título da... Ah, o que é esse game? Continuando aqui... Nossa, estou vendo aqui o tempo do vídeo de 14h50, praticamente estourando o tempo. Vou tentar pegar o atalho. Ah, não consegui pegar o atalho. Tem que probar se eu peguei um pouco de tempo. Aí estamos... Dando em frente agora, vou com o salto final. Ah, agora na plancha esse game, enfim. Aí também é bem parecido com... Sonic Adventure 2, só que... Com algumas pequenas diferenças. A fase era assim, eu acho que não é isso. Então o pessoal está me evitando muito pouco. Boa! E voltando aqui ao jogo, tem alguém interrompendo. Consegui me sentir ele na casa do CSK moderno. A parte 10 eu não pareço nem um pouco com a fase 10 que eles tiveram que comentar, porque a fase original é bem curta. Aliás, uma curiosidade... Bom, não sei se é o que tem a metação, mas a gente olhamos quando está lá pesquisando um pouco sobre o jogo na área. Eu estava vendo a recepção da imprensa dele, que foi bem positiva. Aí eu estava vendo que o vocal da... Eu sei, o vocal foi feito pelo... Alex McLaughlin, o back vocal da banda Cash Cash. Que tem mais fã que a gente gostou de falar e eles devem saber. E ele batendo com um cachorro que está de palhaçada. Eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida. Aí eu vou dar uma erradinha nessa hora aí, porque... Eu sou um dos melhores jogadores do mundo. Aliás, ninguém dos piores do que tem. Agora vamos ver esse jogo... Feio! Vamos lá. Cara, esse pessoal é o Donald, tá? Pelo amor de Deus. Vamos tentar a segunda vez. E subindo aí, vamos tentar de novo. Agora eu vou... Não vou tentar pegar aquele negócio ali não. Eu vou... Vou lá por cima. E acertar. Aí eu vou continuar subindo. Aí eu vou continuar subindo. O original. No original tinha um... Uma... Uma box... Uma chave crucial. Aí agora... A perseguição que também foi alongada em Sonic Generations. No original a perseguição não dura nem o que? 20 segundos ao objetivo. Em menos de um minuto. Tinha um cameo do Big The Cat. Quem jogou sabe. E aí no caso ela foi aumentada. Deram algumas armas pro... Pro caminhão da... Aquele caminhão da Gang. Pra deixar a perseguição, abre aspas, dramática. A gente vai destruir na cidade toda. Band Vandalos. Aí eu não sei como... Pra mim aparentemente tá... Correndo tipo... Que o topo de prédio, sei lá. Qual que parece. E aí agora... O cara vai dar um salto mortal. E tá andando pela lateral do prédio. Um sonho que eu até entendo pela alta velocidade. Mas o carro... Puts. Aí acabou o boost. Eu fui atingido. Mas já estamos no final da fase. E o carinha explodiu. Agora eu melhorei o meu tempo um pouco. E acho que melhorei o ranking. Ah sim, melhorei. Ah, eu tenho que melhorar o meu tempo em mais um minuto. Pra conseguir ranking S, eu acho. Ou algo do tipo. Aí agora... Vamos pra... Cityscape... É... Clássica. Em caso... Esse jogo é... Bem legal pra ver... Em caso... Uma visão em 2D. Mais uma visão do Sonic 2D. Aquele gordinho. Que como seriam as fases do... As fases dos jogos modernos. Bem legal essa Ultimate of the Rail. Que eles fez a ninja. Um sonho que vira uma bola. Bem engraçado. Ah, e continuando quente ali. Qualquer salva uma forte e cognoscoura. Aliás, essa versão aí... Deer 49 guests... Deer 50 lieu. E eu acho einem... Que muito... Eu achei um wellbeing... Que interessante... Na próxima viagem causar uma... Underc token alternativa por... Pra plencha do... Olha o caminhão aí. Deer 50 metidos especiais queivão. Sonic moderno E que ficou bem engraçado Tem até uma missão relativa a isso Eu não vou mostrar as missões aqui Só se eu tiver Algo do tipo Comentários no vídeo Ah e talvez eu faça outro vídeo de Sonic Relations Com as missões estas E talvez Batalha contra o Sonic Batalha contra o Sonic Ou Batalha contra o Shadow Cara eu odeio Eu acho que tá fazendo barulho aí Quero gravar o áudio em paz Não consigo Aí no caso eu vou Espirar um espinho Aí eu vou Desliga 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 o negócio Desliga Desliga Eu até perdi a cor do espinho Pensando que eu fico para o espinho Gosto Aí vamos subir Aí continuando aí Pular 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 É agora Vigar o Skate Cara Esse momento com o Skate Me lembra muito Um jogo que eu tenho que jogar No Mega Drive Chamado Radical Rex Eu jogo com um dinossauro que tinha do Skate Agora eu vou jogar o Skate Como eu tinha dito Como eu tinha dito que o Sonic Não se dá um Skate Aí uma coisa engraçada possível Aí no caso é a placa do desaparecido Do... Do... Caramba São os personagens do jogo Do... Chega o Sonic Do... Do Arcade Já tem o que? Quase 20 anos Que esse jogo Aí lembra um pouco esse jogo Também uma placa com o... Do... Do... Ah eu esqueci Não Achei que é da ideia do... Do Fun É do... De um dos jogos lá do Game Gear Que eu nunca... Acho que é Sonic the Truth Trouble Do... Do... Game Gear É... É... Eu não lembro muito bem porque Eu quase não joguei... Quase não joguei... Quase não joguei um episódio Mas bem interessante que assim Eu colocou um... Os caminhos interessantes Tem um... Que é... Bem interessante na... Na Speed Highway Não lembro se é clássico Ou se é moderno É... 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 Um fim... Um caminho bem interessante de nomes lá E o caminho é Super Rom Terminando essa fase aí Pam 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 Mas enfim, vamos aí falar com a Rouge, olha ela fala bem as mesmas coisas que o Tails. Agora vamos dar uma olhada na Collection 1 e eu vou dar uma olhada nas Artworks. No caso, eu desbloqueei algumas que eu não tinha visto. Cara, eu peço desculpas pelos barulhos do vídeo aí, porque... Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, tô de folga do trabalho e o pessoal tá falando que é uma beleza. Por mais que eu tenha falado, ah, abaixo, não grita, tudo fica de palhaçada. Mas o que interessa pra vocês, o que interessa é o vídeo. Tá vendo as Artworks, deixa eu mostrar aí. Algumas concept artes bem interessantes da Greenville. Dichos que não estavam no original. Ideias por Wraith. Concept art da King of the Planet. Tem alguns aí também de SkyCentury. Do SkyCentury. Tem o dedo que faz. O pessoal adora gritar. Tem algumas artes que eu já tinha visto de Sonic Heroes. Tem algumas artes de SkyCentury. E tudo mais. Aí terminando de ver essas artes aí, eu vou dar uma olhada lá. Na... Mostrar um pouco do... Um pouquinho, quase nada do DLC do jogo que é Cassino Night Pinball. Que é um Pinball em homenagem a Cassino Night, fase de Sonic 2. Que lembra muito o... Esse momento aí que eu tô indeciso se eu mostro mais uma fase. Ou se eu vou pro Pinball. No caso como eu escolhi o Pinball depois. É... Aí vamos passar ali no... Cassino Night Pinball. Aí não interessa muito o Act 1, Act 2 que as mesas são a mesma coisa. Seria melhor se esse desse fosse uma fase. Aí no caso o Pinball lembra muito aquele de... Não sei mais, eu lembro o Sonic 2. Ele lembra muito aquelas mesas de Pinball de... Sonic Adventure. Quem jogou... Sabe... Quem jogou Sonic Adventure sabe o que eu tô falando. E quem ainda não jogou... Pô... O troço saiu pra... Umas 300 plataformas. Saiu pra... Dreamcast, Gamecube, Xbox, PC. Saiu mais recentemente de novo pra PC. Saiu online pra 360. E PS3. E aí... Tamo chegando no final do vídeo. Quem curtiu... Dá um joinha aí. E... Até pro próximo vídeo que deve ser de Mass Effect 2 de novo. Porque o... Eu vou... Porque o Mass Effect eu tô mostrando no progresso. Então... Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.